Olá, seja bem-vindo à lição número 4 para Bambuim. Nesta lição vou tocar o tema minueto em solo do compositor Juan Sebastian Bach. Vou tocar a melodia do tema que tem uma repetição na parte A e uma repetição na parte B. Vou fazê-la passo a passo para que compreenda da melhor forma como executar a melodia. Gostava ainda de apelar ao seu contributo para o canal, se ainda não o fez, poderá clicar no link Paypal que se encontra na fotografia de capa do canal e fazer o donativo com o valor que quiser e ajudar este canal a ter continuidade para levar até si as melhores lições para Bambuim. Se eventualmente não conseguir fazer o seu donativo através do sistema Paypal, deixe a sua mensagem privada através das redes sociais e poderei dar outras formas para deixar o seu contributo. Agradeço desde já a sua atenção. Gostava ainda para terminar esta introdução de vos apresentar o meu novo bandolim Fernando Meirelles. Há muito tempo que andava para investir neste instrumento e finalmente tenho aqui nas mãos uma verdadeira obra de arte que eu recomendo vivamente a experimentar, a investir neste instrumento. Os seus acabamentos são magníficos, têm um som incrível, muito projetado. Poderá ao longo desta lição ouvir a sua sonoridade que é magnífica. Aconselho. Bandolins Fernando Meirelles. Vamos então à nossa lição número 4 para Bambuim. Vamos então começar por interpretar a escala de Sol maior. Esta escala tem um sustenido na armação de clave. Portanto, esta é a escala que vai estar na base da música, que é um inoete em Sol maior. Vamos então fazer esta escala com duas oitavas no bandolim. Sol grave na corda 4, Lá no segundo traste da mesma corda, Si no quarto traste, depois Dó no quinto traste. Mudamos para a corda 3, temos o Ré, corda solta, Mi no segundo traste, Fá sustenido no quarto traste, e Sol no quinto traste. Está completa a primeira oitava desta escala. Vamos continuar. Corda 2 solta, temos o Lá, depois Si no segundo traste, Dó no terceiro, Ré no quinto, agora temos na primeira corda Mi, Fá sustenido no segundo traste, e Sol no terceiro. Aqui está completa a segunda oitava da escala. Vamos tocar apenas mais alguns sons, desta mesma escala, na primeira corda. Portanto, terminamos aqui no Sol, vamos ainda ao Lá, no quinto traste, e vamos aqui ao Si, no sétimo traste. Esta que vai ser a nota mais aguda deste Minueto em Sol maior. Recabitulando. Vamos agora para baixo. Mais rápido. E ainda mais rápido. Agora, vamos fazer o arpejo de Sol maior. Portanto, quando temos as notas que formam o acorde Sol maior. Portanto, temos Sol, Si no quarto traste da mesma corda 4, Ré, corda 3 solta, Sol, quinto traste da corda 3, Si, segundo traste da corda 2, Ré, quinto traste da corda 2, Sol, terceiro traste da corda 1, e vamos aqui ao Si, no sétimo traste da corda 1. Depois para baixo. Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, e Sol. Tudo junto fica. Vamos então para a primeira parte do minuete em Sol maior. Começamos na nota Ré, quinto traste da segunda corda. E temos Ré, fazemos palhetada para baixo, Ré, e depois vamos ao Sol na corda 3, no quinto traste também, e vamos usar aqui um dedo diferente. Portanto, usamos o terceiro dedo para o Ré, e o segundo dedo para o Sol. E depois vamos fazer Sol, Lá, corda 2 solta, Si, primeiro dedo no segundo traste, Dó, segundo dedo no terceiro traste, e voltamos a Ré, no quinto traste, também da segunda corda, e depois fazemos Sol, duas vezes. Portanto, esta primeira frase fica Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Sol, Sol. A seguir, a segunda frase vai começar na primeira corda solta, a nota Mi, e temos Mi, depois Dó, no terceiro traste da corda 2, Ré, no quinto traste da corda 2, Mi, novamente, primeira corda solta, Fá sustenido no segundo traste da primeira corda, e Sol no terceiro traste da primeira corda, e voltamos à corda 3, no quinto traste, Sol médio, duas vezes. Recapitulando esta segunda frase, temos Mi, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol médio, quinto traste, duas vezes. Terceira frase. Começamos aqui no Dó, no terceiro traste da segunda corda, e vamos ao quinto traste tocar a nota Ré, e vamos tecer Dó, no terceiro, novamente, Si no segundo, Lá, corda solta, e Si no segundo. Esta frase fica, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Si. Foi tudo tocado na corda 2. Depois deste Si, onde ficamos nesta terceira frase, a quarta frase recomeça no Dó. Terceiro traste. Dó, Si, Lá, corda solta, Sol no quinto traste da corda 3, e Fá sustenido no quarto traste da corda 3. Voltamos ao quinto traste, Sol, Lá, na segunda corda solta, Si, no segundo traste da segunda corda, Sol, quinto traste da terceira corda, e terminamos a frase no Lá, e terminamos a frase no Lá, e terminamos a frase no Lá, corda 2 solta. Portanto, da terceira frase, tudo junto fica, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Si, no segundo traste. Agora do terceiro, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Sol, Lá. Neste momento, executamos a parte A da música até metade. Vou executar esta primeira metade da parte A. A segunda metade da parte A, vai ter o mesmo início da primeira metade da parte A. Portanto, começamos novamente, Ré, no quinto traste da segunda corda, e vamos ao Sol, quinto traste da terceira. Lá, corda 2 solta, Si, no segundo traste da segunda corda, Dó, terceiro traste da segunda corda, Ré, quinto traste da segunda corda, Sol, no quinto da terceira, duas vezes. Vamos à primeira corda, Mi, Dó, terceiro traste da segunda corda, quinto traste da segunda corda, Ré, Mi, primeira corda solta, Fá sustenido no segundo traste, e Sol no terceiro. Vamos ao Sol médio, duas vezes, que é o quinto traste da corda 3. Agora, aqui o final desta segunda metade da parte A, vamos ter o mesmo desenho a começar em notas diferentes. reparem, reparem, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, e por último a começar em Si. Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Sol. Portanto, consegue-se perceber o mesmo desenho a começar em três notas diferentes. Primeiro em Dó, agora aqui em Si, agora em Lá, então fica esta última frase da segunda metade, da parte A. Dó, terceiro traste da segunda corda, vamos ao quinto, voltamos ao terceiro, ao segundo, Si, Lá, corda solta, e paramos aqui no Si, segundo traste, que é o início da próxima frase. Dó, terceiro traste, Si no segundo, Lá, corda solta, corda 2, vamos à corda 3, no quinto traste para o Sol, e paramos no Lá, corda 2, solta, e a última frase, Si no segundo traste da segunda corda, Lá, segunda corda solta, Sol, quinto traste da terceira corda, Fá sustenido, quarto traste da terceira corda, e acabamos esta primeira parte, no Sol. Vamos agora recapitular a parte A do minuete em Sol maior. Queria apenas alertar que ambas as partes têm uma repetição, portanto, tocamos a parte A toda de início ao fim, e depois repetimos. Acabo eu. Então, G Três. Três. E vai novamente ao início 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 E eu vou tocar este E na segunda corda E vai novamente ao início 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 E agora para terminar E vai novamente ao início E vai começar ao início E vai começar ao início Escala E vou agora ao início E vai novamente 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 ao início E até breve E vai novamente ao início E vai novamente ao início